Qual a palavra? Obrigado. Queria cumprimentar a todos e a todas que aqui se encontram para um momento tão importante do Congresso Nacional, especialmente do Senado. Gostaria de cumprimentar o Presidente da Mesa, o Senador João Capabiribe, e, cumprimentando o senhor, cumprimento todos os outros. Eu queria partir minha pequena reflexão de dois textos da Sagrada Escritura. Primeiro, diz que a verdade vos libertará. É só a verdade que é capaz de nos libertar, nos colocar na liberdade. E essa verdade aparece num outro texto muito bonito, que nós costumamos chamar de Bom Samaritano, em que, assaltado pela vida, na quase dormência da morte, duas pessoas passam pelo lado e não o acordem. É preciso vir um estrangeiro, que era da outra raça, da outra religião, para acudir, cuidar, limpar as feridas e levar para casa. Essa iniciativa do Senado, essa iniciativa de produzir esse documento, recorda que nós não podemos passar pelo outro lado da nossa história. Nós não podemos passá-la ao largo da história, mas descer para a realidade nua e crua da história e nos debruçarmos sobre ela e limparmos, como diz o texto, as feridas da nossa história com o vinho e com o óleo. O vinho porque é a bebida que purifica, que traz alegria, e o óleo porque o óleo dá devagar a possibilidade de sanar as feridas. Um documentário assim é a possibilidade de limpar as nossas feridas. Elas estão abertas, não para muitos, mas para um bom número de nossos irmãos e irmãs. Essas feridas permanecem abertas, muito abertas, doídas e sofridas, como nós acabamos de ver no documentário, que nos foi apresentado, uma pequena síntese. E essa dor, ela continuará, essa ferida continuar aberta, enquanto não conseguimos levar para casa esse assalto que nós tivemos na nossa história. Só levando para casa, cuidando, só levando para casa através de documentários, através de textos, através de depoimentos, através de vidas, é que nós conseguiremos não fechar as feridas, mas nós conseguiremos resgatar a nossa história e a história de tantos irmãos e irmãs. É só assim, provavelmente, que nós conseguiremos também, como vimos dentro dos depoimentos, ao menos que as pessoas possam fazer o luto, possam chorar e possam, se não enterrar, ao menos se reconciliar interiormente e saber o que aconteceu. Enquanto não se sabe o que aconteceu, fica aquela inquietação, aquela dor, aquele sofrimento, a ferida aberta, incapaz de levar uma existência humana a viver com maior tranquilidade. Esse documentário, provavelmente, é a soma de tantos outros que já aconteceram. Eu gostei de lembrar aqui o livro Brasil Nunca Mais, onde esteve à frente Dom Paulo Evaristo, um dos grandes da nossa história. Eu me lembro, no dia da minha ordenação de padre, foi ele que me ordenou, depois me ordenou também bispo. Até hoje, eu tenho a sensação ainda, no momento em que ele pôs as mãos sobre a minha cabeça, as mãos não paravam de tremer. E não era Parkinson. era pressão, era sofrimento. Até hoje, eu tenho essa sensação, quando eu lembro da minha ordenação, essa presença de Dom Paulo com as mãos trêmulas sobre a minha cabeça. Hoje, com 94 anos quase, as mãos dele não tremem mais. Isto é, o tempo da ditadura precisa, realmente, nós, como Brasil, como entidades, como cidadãos, precisamos fazer o esforço máximo de não passar ao lado. Também os nossos militares não podem passar ao lado. Se nós quisermos uma sociedade mais reconciliada, uma sociedade, um Brasil de futuro, precisamos realmente sanar as nossas feridas. Esse documentário nos ajudará muito, nos ajudará muito, porque será a possibilidade de visibilizar a dor e o sofrimento, tornar audível a dor e o sofrimento, principalmente para uma geração que não sofreu. E, como o Fábio muito bem lembrou, quase uma geração que grita de novo pela volta da dor e do sofrimento, da não-democracia. Eu acho que é responsabilidade nossa, sim, de todos nós, igrejas, entidades, universidades, senadores, deputados, executivo, legislativo, é tarefa de todos nós de realmente mostrarmos que estamos em busca da verdade, e mostrá-la. Só a verdade é capaz de nos libertar, mas também capaz de nos reconciliar, nos reconciliar. Enquanto as feridas estiverem abertas, não haverá reconciliação. E é preciso ajudar a geração nova a entender o quanto foi de perda, quanto foi de dor, quanto foi de morte, quanto foi de falta de justiça, quanto foi de falta de democracia, para que nós não precisamos voltar ao passado, mas podemos seguir em futuro, mas um futuro onde nós debatemos livremente as nossas ideias, as nossas concepções, onde realmente tenhamos uma sociedade aberta, livre, realmente democrática. Muito obrigado pelo convite, mas eu queria agradecer especialmente a iniciativa desse documentário. Vai nos ajudar muito, eu tenho certeza. e que nós não paremos só nisso, não. Já existem diversas iniciativas, isso nos ajudará muito, para que esses irmãos e irmãs que sofreram, que foram demais, agradável demais, ouvir, para que nós realmente possamos resgatar a nossa história e não passar ao largo dela, mas realmente ajudarmos a cuidar da nossa história, da nossa vida. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.